O investimento em câmeras de segurança na Rua Sergipe, projeto piloto de Rua Inteligente, aqui em Londrina, tem facilitado na identificação dos suspeitos, mas não inibe a ação dos marginais. Um projeto da Guarda Municipal deve ampliar o número de equipamentos pela cidade, inclusive na Rua Sergipe. Não foi a primeira vez que a gangue da Marcha Ré atacou a Rua Sergipe. A região faz parte do projeto Rua Inteligente. Duas quadras possuem câmeras de vídeo monitoramento capazes de registrar placas com números de veículos com reconhecimento facial que podem ser solicitadas pelos comerciantes em casos de furtos e roubos. Foram mais de 3 milhões e 400 mil reais em investimentos e cerca de 400 estabelecimentos comerciais beneficiados. É só fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é muito importante que se faça. E com esse boletim de ocorrência eu pedi as imagens da Guarda Municipal que serão disponibilizadas. A rua também tem câmeras da Guarda Municipal. Todas, incluídas do projeto Ruas Inteligentes, estão interligadas à central da Guarda. Mas mesmo a presença delas não é capaz de inibir a ação dos criminosos. Tem a ousadia da parte deles. Eles querem insistir com esse tipo de delito, mas estão sendo pegos, né? Porque nós temos câmeras aí 24 horas na rua, temos as câmeras da Rua Inteligente, as câmeras da Guarda Municipal e as câmeras que os logistas disponibilizam. Então, se vierem para a Rua Sergipe, podem ter certeza que serão pegos. O núcleo da Rua Sergipe tem se reunido constantemente com a Guarda Municipal e foi informado que existe um projeto para ampliação do número de câmeras em toda a cidade. A expectativa é que isso reforce a segurança. O recurso humano, às vezes, é muito mais caro você ter guardas na rua durante 24 horas do que as câmeras. Então, as câmeras vêm facilitar a ausência do recurso humano nas ruas. Então, é muito importante que tenhamos a cidade toda coberta por câmeras.